E aí DJ Bean, 016 tá ficando pequeno hein, tá ligado? Esse é funk do interior, tá show? É o João que tá na voz, quando eu canto ela se empolga É o João que tá na voz, quando eu canto ela se empolga Ô mulher tu se prepara, quando eu manda tu rebola Ô mulher tu se prepara, quando eu manda tu rebola E aí DJ Bean, ó, 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 desse jeito Solta o pontinho que ela dança, se tem grava ela balança Meu comando ela jebola, eu bola Solta o pontinho que ela dança, tem grava ela balança Meu comando ela jebola, eu bola Solta o pontinho que ela dança, se tem grava ela balança Meu comando ela jebola, eu bola Solta o pontinho que ela dança, tem grava ela balança É o João que tá na voz, quando eu canto ela se empolga É o João que tá na voz, quando eu canto ela se empolga Ô mulher tu se prepara, quando eu manda tu rebola Ô mulher tu se prepara, quando eu manda tu rebola E aí DJ Vinho, ó, 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 desse jeito Solta o pontinho que ela dança, se tem gravela balança Meu comandante é bola, eu bola Solta o pontinho que ela dança, se tem gravela balança Meu comandante é bola, eu bola Solta o pontinho que ela dança, se tem gravela balança Meu comandante é bola, eu bola Solta o pontinho que ela dança, se tem gravela balança Meu comandante é bola, eu bola Solta o pontinho que ela dança, se tem gravela balança Meu comandante é bola, eu bola Solta o pontinho que ela dança, se tem gravela balança Meu comandante é bola, eu bola Solta o pontinho que ela dança, se tem gravela balança